Malbec Gold do Boticário, lançado em 2016, uma fragrância que continua, sim, fazendo muito sucesso. Eu conheço bastante pessoas que têm esse Malbec como seu perfume favorito da linha Malbec. E, realmente, é uma fragrância que tem muita qualidade. O bicho é sexy, sensual, sedutor, talvez o mais sensual da linha. E é uma fragrância que eu também gosto muito. Eu tenho uma resenha dele já, gente, mas faz, acho que, dois, três anos. Muita coisa mudou de lá pra cá e eu quero aqui atualizar essa resenha pra vocês, então vem comigo. Olha, esse é o famosíssimo Malbec Gold do Boticário. Frasco padrão da linha Malbec, só que nesse degradê de laranja com preto, né? Realmente, perfume delicioso, sexy, sedutor e que, inclusive, fixa e projeta muito bem na pele, tá? Se você gosta de resenhas de perfumes nacionais, gosta do Malbec Gold ou você que é fã da linha Malbec, gosta de outro, você gosta de Malbec, gosta do Boticário ou não gosta de nada disso, mas você gosta de perfumaria. Você gosta desse tipo de conteúdo. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação pra você ser sempre notificado pelo YouTube de todos os vídeos novos e perfumados que eu trouxe aqui pro canal. Vídeos todos os dias pra vocês, o melhor da perfumaria. Hoje, o dia é dele, Malbec Gold. Há uns dois, três anos atrás, mais ou menos, gente, eu fiz a resenha desse perfume, eu já tava no início do canal ali, praticamente, tá? Tava começando o canal naquele momento, não tinha tanto conhecimento, então eu decidi meio que atualizar essa resenha pra vocês. E há dois, três anos atrás, gente, eu confesso que eu tinha meio que pavor de fragrâncias que trouxesse um aspecto meio compartilhável. Eu ainda acho que esse perfume é um perfume bem compartilhável. Ele tem o DNA da linha Malbec, sim, mas ele tem um aspecto bem adocicado, ambarado, quente, que me traz muito uma sensação de um perfume compartilhável. A diferença de hoje, pra primeira resenha que eu gravei um tempo atrás, é que, como eu disse, eu tinha pavor de perfume compartilhável. Eu gostava de fragrância masculina, amadeirada, e pra mim só tinha isso. Hoje, gente, já meio que inverteu os papéis. Por isso que é importante você sempre ir cheirando perfumes novos, se acostumando com vários tipos de perfume, porque o seu olfato pode mudar, e isso é totalmente normal, tá bom? E é isso que aconteceu com o Malbec Gold. Hoje, eu já gosto muito mais do que um dia e eu gostei, tá? Não odiava, não é que eu não gostava, mas não como eu gosto hoje. É uma fragrância que você borrifa na pele, ele tem uma saída cítrica, com tangerina, bergamota, outras notas cítricas, mas interessante, cara, que a nota de âmbar, esse toque de canela meio licoroso, esse aspecto quente e doce da fragrância já vem consumindo as notas de saída. Quase que não dá tempo de aparecer esse frescor de início que a gente sente aqui, mas sim, é presente. Eu tenho já um ponto muito importante pra dizer pra vocês, que eu vejo que é uma fragrância meio controversa. Uns dizem que é doce, outros dizem que não é doce, outros dizem que ele é mais amadeirado e tudo mais. Mas eu acho sim um perfume doce, inclusive, ele me remete ao One Million de Paco Rabanne, tá gente? Esse perfume que tá aparecendo, todo mundo já conhece, me remete ao One Million. Não é inspirado, não é clone, mas lembra, porque ele traz esse aspecto quente, sensual, baladeiro e até achicletado em alguns momentos. O que faz lembrar muito o One Million, inclusive pela canela. Aqui também tem nota de canela, o que tá muito presente no One Million de Paco Rabanne. Então, gente, se disser pra mim que esse perfume não é doce, meu Deus, que perfume é doce pra vocês? Eu fico até com medo, porque, né? Enfim, tudo bem, percepções, muda de pessoa pra pessoa, eu respeito a sua opinião, mas você quer saber a minha? É doce. Doce e, inclusive, floral. Tem uma nota de flor de laranjeira, mas eu sinto um aspecto realmente floral branco, mas não é limpeza, não. É um floral floral mesmo, o que acaba reforçando essa sensação de um perfume compartilhável, na minha opinião e na minha pele, tá? Não só é doce, como, inclusive, me lembra outro perfume que tem uma base bem doce, que é o Malbec Magnetic. Ele me lembra esse perfume aqui do Boticário também. O perfume da mesma linha, né, o Sr. Irmão, que o Malbec Gold mais lembra, é o Magnetic. Mas a diferença é que o Magnetic, ele é bem mais frutado, ele é bem mais aberto, mais fresco, e com esse aspecto metalizado, metálico, por conta das notas minerais. Então, assim, é outra fragrância, mas lembra, entende? Aqui, de fato, é mais quente, mais sedutor, é um perfume mais indicado pra encontros românticos, saídas noturnas, outono, inverno. E o ponto forte dessa fragrância, gente, é que ele realmente é muito sensual. Uma potência aqui, gente, realmente impressionante. Ele projeta muito bem, ele fixa muito bem na pele. É um Malbec, tá? Não é um flanker que se perdeu da linha, muito pelo contrário, e que traz aquela base amadeirada mais seca. Muito presente em toda a linha Malbec, principalmente no Malbec tradicional. Então, o DNA do Malbec tradicional é possível sentir aqui, tá bom? É o Malbec, mas, de fato, com essa pegada mais gold, ouro, dourada, trazendo muito requinte, muita sensualidade, e é isso, gente. Uma fragrância espetacular, que vale muito a pena, mas você precisa gostar de perfume doce sensual, de perfume com uma pegada meio floral, né? E âmbar também, se você é fã da nota de âmbar, aqui o âmbar praticamente que reina no cheiro da fragrância, tá? E você que não liga, de repente, de usar um perfume compartilhável, tá? Porque, na minha opinião, eu acho ele bem compartilhável. Gente, é isso. Fixação, gente, de nove horas na minha pele com tranquilidade. Ele projeta, gente, umas três horas na pele, que é impressionante. Ele tem uma projeção não só grande, não só expansiva, mas por bastante tempo, alcançando aí três, três horas e meia de projeção, tá? Sensacional. Eu acho um dos melhores da linha, e vale muito a pena você pelo menos conhecer. E se você não conhecia, agora, você tem a oportunidade, depois dessa resenha, de pensar se você vai conhecer ou não. Então, aliás, conheça, é de graça, passa numa loja de boticário, boifa na pele, na fita não, na pele, sai, dá uma volta e testa a fragrância na sua pele, que a sua experiência é a melhor e é o que vai definir a sua compra, beleza? Até o próximo vídeo, um beijo no coração, valeu e fui. Até o próximo vídeo, um beijo no coração, valeu e fui.